Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã deste domingo 1º de agosto de 2021, vamos continuando mostrando aqui a série que a gente faz os domingos, quando a obra fica um pouco mais parada por aqui, a série bem de perto. Já fizemos um dos voos entrando pelo vão das arquibancadas superiores por ali. Agora vamos mostrar um pouquinho da parte interna dos camarotes, onde tem um avanço importante de alvenaria por lá também. Vamos dar aquela de conferida básica antes de chegar até lá. Não tem máquinas aqui se movimentando, o guindaste está meio parado ali, não tem movimentação nesse momento. Então se a gente tem que mostrar de perto, domingo é o dia de fazer isso. Vou descendo por aqui para acompanhar. Tem uma viga jacaré ali, tem só essa essa hoje, acho que só tem essa aqui, aí no estádio, que deve ser colocada ali um pouco mais à frente dessa área que já foi montada, né? Dali para frente, ó. Mas vamos aguardar. E ontem dei informação incorreta, né pessoal? Falei meio que sem pensar, falando que a MRV tinha doado o terreno. Na verdade, na figura de pessoa física do Rubens Menin, foi a doação do terreno aqui. Todo mundo sabe que ele é o... dos donos da MRV, né? Mas ele fez essa doação na forma da pessoa física e não na forma da pessoa jurídica MRV. Então Rubens Menin, na forma de pessoa física, fez a doação do terreno por aqui. Então aqui nós temos o avanço lá da área dos camarotes. Aqui está um pouco complicado, vou tentar entrar pela sombra por aqui. E mostrar um pouquinho mais da parte interna, né? A minha esquerda está a torre da grua, então também não posso derivar muito para a parte lateral. Daqui a gente consegue acompanhar que alguns locais já tem as paredes de alvenaria colocadas por lá, ó. Bem ali na parte mais interna. Mas na verdade, margeando o exterior lá do outro lado, né? Pelo outro lado talvez fique um pouco mais fácil para a gente mostrar isso aqui, ó. Tem alguns cabos ali. Temos que tomar esse cuidado. Eu vou então ir aqui, ó, margeando a tela de proteção. Essa tela de segurança. E lá na frente acaba mostrando a parte interna ali. Parece que ali tem alguns andames ali, algumas escoras por dentro dos camarotes também. Aqui tem uma betoneira ali também. Aquelas manuais, ó. Uns escoras que devem ser para a vedação das lajes um pouco mais acima, né? Como colocar em concreto para ele não descer pelas frestas que ficam aqui nesses locais, ó. Estamos bem abaixo do teto aqui, ó. Aqui eu não posso nem subir nem descer. Se eu subo eu bato no teto. Se eu desço eu acabo batendo nos cabos que estão esticados aqui, ó. Entre cada um dos segmentos das arquibancadas, né? Então o espaço que eu tenho é esse aqui. Como eu também tenho uma direita livre aqui eu ainda estou com sinal do GPS. Pegando metade do céu aqui, estou nesse momento com 11 GPS travados aqui no equipamento. Então ele fica mais estável. Se eu entrar um pouco mais lá para a parte interna vou acabar perdendo, de certa forma, essa estabilidade. E ali nós temos a alvenaria evoluindo lá na parte interna das arquibancadas. Aquela marcação ali, laranja e vermelha, ele é para fins de topografia ali, né? São referências que colocam no entorno do estádio. Agora que já tem as estruturas internas, eles usam essas internas aqui. Mas quando o estádio ainda não tinha nenhuma parte dessas maiores colocadas por ali, eles colocaram no entorno, nos postes e algumas casas aqui no entorno também, para ter essas referências aí fora do canteiro de obras. Eu vou tentar atravessar aqui. Estou vendo que tem um cabo ali um pouco mais à frente, ó. Mas vamos entrando por aqui porque ali tem uma parte que está evoluindo na questão da alvenaria, ó. Já tem ali que parece ser quase um cômodo fechado. Eu estou sem GPS nesse momento, agora estou por minha conta. Tem um cabo aqui, vou passar aqui no meio, onde ele está um pouquinho mais embarrigado aqui, aqui passei e agora dá para eu derivar um pouco mais aqui. Tem que ir devagar, porque se entra qualquer vento aqui, ele vai ficar um pouco mais solto aqui na estrutura. Então vou virando bem devagarinho e mostrando um pouco mais aqui a parte interna. Sem pessoas, o risco é somente para o meu equipamento, então aqui tem uma saída tranquila. Dá para a gente mostrar um pouco mais de perto, ó. aqui, a alvenaria vai sendo concluída. A sorte também que não está ventando nesse momento, senão eu teria muito mais dificuldade. Então vamos concluindo um dos cômodos por aqui, ó. Talvez seja um bar, não sei, um banheiro. Não sei o que vai ser por aqui ainda, mas a estrutura vai avançando. E agora eu tenho uma saída livre por aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para o nosso lado direito. Olha como que eu estava perto aqui também das estruturas do outro lado, né. Mas se o vento aumentar por aqui, ele não me atrapalha. Os cabos esticados aqui. Ali na frente a gente tem uma das escadarias, né. Um do posto das escadarias com toda essa parte interna por aqui. Como não tem nada de interessante para lá, não compensa eu tentar entrar por ali. Vou sair por aqui pela saída, porque aqui já tem um vão interessante aqui para eu aproveitar, ó. Aqui, por exemplo, já estou de novo com 12 GPS. O GPS está fraco, mas estou com 12 GPS travados com o equipamento aqui de novo. O que facilita agora a parte da pilotagem. Vou passando aqui pela lateral. Agora que eu já liberei os obstáculos que estavam aqui, dá para a gente mostrar por onde que a gente foi. Aqui também uma torre de escadaria bem aqui abaixo. Foi por esse vão que a gente saiu, ó. Um pouco mais livre aqui, né. Ficou um pouco mais fácil aí para fazer esse registro. Então fica mostrado parte da estrutura interna dos camarotes, né. E aqui na frente a gente acompanha também as muros de alvenaria evoluindo por todo o limite aqui do estádio. Mas por aqui eu vou encerrando também mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau, tchau.